Salve, salve rapaziada, muito bom dia, Mitsu, Falcon Armas, Tatuapé, esse é o nome do canal no YouTube que está disponível para todos os interessados que queiram ver algum vídeo, algum review de alguma pistola de airgun, de alguma egg elétrica, de alguma pistola de airsoft e vice-versa. Gente, para os atiradores de plantão aí, três modelos sensacionais de carabinas da CBC, calibres diferentes, potências diferentes, cara, isso é o que há de melhor aqui na Falcon Armas, tem outras marcas também com as mesmas qualidades, se falando em CBC, essas são as excelências que eu tenho aqui na loja. Primeiramente, carabina Nitro X 5.5 da CBC, olha que coisa linda, uma carabina com coronha thumb hole, coronha thumb hole, essa coronha que você coloca o dedo, gatilho, ela tem ajuste de curso e peso em dois estágios, você regula a força que você quer pôr no seu dedo para efetuar o disparo. Força de basculamento do cano, uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, que é essa hora aqui que você faz isso, bate na carabina e faz a quebra do cano. Essa carabina aqui, ela tem 22 quilos de quebra de cano, o gás RAM dela, que é em nitrogênio, ela possui capacidade para dispersar 60 quilos de potência, isso aí equivale a um chuminho de 5.5, com o peso de 1.71, mais ou menos em torno de, deixa eu pegar minha cola aqui, em torno de 33 joules, em uma distância de 80 metros. Sabe, vocês já fizeram a conversão de joule para quiloforça? Convergindo isso, a potência dela em joule para quilo de impacto, você tem aí uma média de 3.36 quilos de força, de impacto. Cara, derruba, já avalia isso aqui. Então é isso aí, carabina que atinge 80 metros em ângulo horizontal, num ângulo de 45 graus, ela atinge até 230 metros, chegando numa potência de 280 metros por segundo, que equivale a mais ou menos 900 FPS. É isso aí. Gente, outro modelo sensacional que chegou também é essa carabina, aparentemente igual a Nitro-X 5.5. Só que essa daqui, rapaziada, calibre de 6.35, não precisa de CR para adquirir esse brinquedo. Gente, carabina que tem. Essa carabina 6.35, para você que não a conhecia, ela possui aqui, para você ter uma ideia, 36 joules de quiloforça. Isso equivale a mais ou menos uns 3.95 gramas de força de impacto. Isso realmente derruba um javali, sem hipocrisia nenhuma. Ela atinge uma distância de 230 metros, num ângulo de 30 graus. Num ângulo horizontal, ela vai até mais ou menos 100 metros de potência, chegando a uma velocidade de 290 metros por segundo, que equivale em torno de 900 FPS. Então, o que que muda nesta carabina Nitro-X 5.5 para a de 6? Só a parte do cano que é maior. Eu vou efetuar disparo com as três no próximo vídeo. Essa daqui, infelizmente, eu não posso colocar munição nela, senão eu derrubo minha parede. Mas, eu vou dar um tiro seco, para vocês conseguirem entender qual que é a potência que ela vai proporcionar para vocês. E, finalizando aqui, mais um modelo novo, lançamento da CBC, que chegou também, a Falcon Armas já se antecipou e já trouxe, que é a carabina Nitro Soft Action. Soft Action calibre 5.5 também. O que que ela tem de diferença das outras carabinas? O cilindro de Gazan, que ao invés de 60 kg de Gazan, essa daqui tem 50. Mas, é uma carabina que tem todas as qualidades das outras, atinge somente em uma distância menor que as outras. Essa aqui é uma carabina para 80 metros, mas também, qualquer uma dessas carabinas possui coronha Thumb Roll, gatilho com ajuste de curso e peso, trava de segurança, alça e massa em fibra ótica, trilho Picatinny, possui um gripe antiaderente, para você não ter problema de escapar a carabina da sua mão. Então, gente, quer mais algum motivo para você vir aqui na Falcon Armas? Cara, entra aí no nosso site, veja os produtos disponíveis e vem para cá. Lembrando você, o que você procura, o que você quiser, Falcon Armas está no teu pé e tamo junto. Falou ferrou ali, ó, satisfação, irmão. Falou ferrou ali, ó, desafio 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 ali ó, desafio ali, ó, desafio ali 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 ó,